Na tela da NDTV Record TV, balanço geral com as principais informações pra você e a gente começa hoje com uma informação de Tubarão. Ontem, nós mostramos aqui no BG a inauguração das rampas náuticas às margens do rio Tubarão. E a gente traz o assunto mais uma vez, porque essa é uma obra que promete fomentar as atividades de pesca na Cidade Azul. São mais de 900 pessoas só no grupo de pescadores da Cidade de Tubarão. E esse público utiliza quase que diariamente as margens do rio pra atracar as pequenas embarcações. Com a inauguração das duas rampas, uma na margem esquerda e a outra na direita, o acesso das navegações a partir de agora ficará muito melhor para a atividade pesqueira. Porque o pessoal, o acesso é mais fácil, né? Vai ser mais tranquilo e fica uma rampa bem legal, né? Bem distribuída mesmo. As estruturas que foram construídas na proximidade da passarela Ângelo Antônio Zabotti fazem parte de uma ação compensatória entre a agência reguladora e a Tubarão Saneamento. O acesso foi feito com recursos próprios da concessionária que oferece os serviços de tratamento de água e esgoto na Cidade Azul. E foram oito meses de trabalho para a conclusão da obra. A Tubarão Saneamento trabalhou como órgão financiador. Ela investiu e executou a obra por meio de empresas terceirizadas. Afinal de contas, nós operamos o sistema de água e esgoto com apoio e com a liderança junto com a comunidade, com os órgãos que tiveram essa ideia, que foi vista com bons olhos. Com 900 metros quadrados de pavimentação em concreto e 600 metros cúbicos de escavação interna, a obra promete fomentar as atividades náuticas aqui em Tubarão e na região sul. A estrutura da margem direita tem 15 metros de largura por 25 de comprimento, área destinada ao embarque e desembarque de motos aquáticas e barcos. Do outro lado, a estrutura conta com 15 metros de largura e 15 de comprimento, destinada à utilização para caiaqueiros e pedestres. A iniciativa foi uma sugestão do grupo náutico Amigos do Remo, em parceria com o curso de arquitetura da Unisul, que idealizou o primeiro modelo do projeto. Entregar para a cidade, primeiro, um acesso ao rio para as forças de segurança e defesa civil. Nós não tínhamos área central da cidade. Segundo, havia uma expectativa dos desportistas também. E agora que a gente vem investindo na coleta e tratamento de esgoto, o rio já tem menos de 2 milhões de litros de esgoto por dia. Portanto, ele ficando com a água cada vez mais límpida, vai oferecer cada vez mais condições. Eu já estive visitando, antes da inauguração, essa área náutica. Realmente é muito bonito. Até a limpeza do rio nas margens deu uma outra cara, aquilo que a gente tinha no rio Tubarão. Bonita valorização.